Quero um gangsta. Quero um homem. Quero um fofo. Quero um macho. Quero um guê. Um guê. Um guê. Quero um gangsta só para mim. Um guê. Um guê. Alguém que cuide de mim. Um guê. Um guê. Quero um gangsta só para mim. Também quero alguém assim. Uma seji. Uma doce. Alguém que cuide de mim. Alguém que cuide do dom sério. Amiga. Companheira. Me revela os seus mistérios. Quando preciso. Dar-me ombro para chorar. Seja em que altura for. Estar prestes para me ajudar. Quero uma dama. Uma mulher que não me estressa. Que me aqueça. Não me enlouqueça. Que me obedeça. Seja fofa e seja fris. De preferência que tenha um gandajo. Seja querida. Extrovertida. Atrevida. Só não pode ser fingida. Quero um gangsta. Quero um homem. Quero um fofo. Quero um macho. Quero um guê. Um guê. Um guê. Quero um gangsta só para mim. Um guê. Um guê. Alguém que cuide de mim. Um guê. Um guê. Quero um gangsta só para mim. Uma mulher com a cabeça no lugar. Que seja responsável. Não pense só em desbundar. Discuto caras. Bilhas de noite. Damas como tu. Desculpa mais do corte. Andam às curvas. Meio perdidas. Mulheres vazias. Sem ambições na vida. Quero uma seate com atitude. Uma cista. E que traga mais saúde. A nossa relação. Cuide do coração. Que seja responsável. Não faça confusão. Quero uma gangsta. Uma amiga ao pé de mim. Quero aquela cista que cuide do dom guê. Quero um gangsta. Quero um homem. Quero um fofo. Quero um macho. Quero um guê. Um guê. Um guê. Quero um gangsta só para mim. Um guê. Um guê. Alguém que cuide de mim. Um guê. Um guê. Quero um gangsta só para mim. Quero um gangsta só para mim. Um gangsta que me abraça e esteja lá para me ajudar. Além de namorado. Um bom amigo para falar. Às vezes discutimos. Ele diz que vai a bazar. Mas quando tudo passa. Ele me faz sentir como uma superstar. Quero um gangsta. Quero um homem. Quero um fofo. Quero um macho. Quero um guê. Um guê. Um guê. Quero um gangsta só para mim. Gangsta dongi. I want a gangsta. I want a man. I want a fluffy. I want a male. I. G. And a G. A G. I want a gangsta. Just for me. One G. A G. Someone who takes care of me. One.